Música Nós temos hoje uma estrutura e uma estratégia de modelos de negócio diferenciado, em termos de franquia, que vai desde uma choco bag de 3 mil reais até uma loja de 195 mil. E aqui na feira lançamento do quiosque de 3 metros quadrados, que também é bem bacana ir para a shopping center. Nosso produto é um produto que usa matéria-prima de primeira, então o chocolate é um chocolate que a gente usa manteiga de cacau e não outros tipos de gordura, e um açúcar de boa qualidade, um leite de boa qualidade. A fábrica, inclusive, ela está em Marília, justamente porque ela está próxima do leite, então a gente consegue ter uma matéria-prima de primeira linha. A feira está ótima, essa é uma das feiras melhores que eu já vi do Sebrae, então parabéns pelo evento. A divulgação deve ter sido ótima, porque tem muita gente. Com certeza a gente já vai sair daqui com vários negócios engatilhados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.